Você é a valente que é exilada! Está fazendo o que aqui? Seu amigo Dan me pediu para encontrá-los. Por que vocês estão aí? O dente cerrado arrancou as bolsas de nós. De mim. Nós. Sem armas. Isso foi o melhor que a gente conseguiu. Muito obrigado por destruí-lo. Podemos ir para casa. Olha, não conta para ninguém que viu nós dois aqui, tá? Dois não. Na verdade, eu só vi você. Precisam de ajuda para descer? A gente volta sozinho. Não interprete errado, mas talvez a gente não deva ser visto com você. Ou podem desconfiar da gente. A gente vai para fora. A gente vai para fora. Tchau, tchau. Plantinha resistente. Vai ajudar. Guardando para a viagem. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.